Estamos com imagens do Centro Esportivo Alexandre de Souza, Parque das Nações, segundo plano para a decisão da primeira Copa da Amizade de Futebol Suíça do Parque das Nações, segundo plano. Colombo, Pneus e Geral Peças, bairro do Faustão, vão para a decisão. Autoriza o árbitro, começa o jogo. E o goleiro Zildinei tem pressa, já jogou a bola aqui para o campo de ataque. Não conseguiu dominar o Robson. Ganhou o lance, olha o gol! Gol! Robson! Para fazer o primeiro da Colombo, Pneus, deu bobeira a zaga o Robson na saída do Alex para fazer o primeiro. Um para a Colombo, Pneus, zero para a Geral Peças, bairro do Faustão. Eram jogados 7 minutos e 50 segundos do primeiro tempo. Aí Danilo, levantamento feito, olha o toque de cabeça! Pneus, essa! Gol! Neném para empatar o jogo! O goleirão Zildinei largou nos pés do Neném, o capitão do time empata o jogo. Um para a Geral Peças, um para a Colombo, Pneus, na marca dos 9 minutos do primeiro tempo. Bola cruzada fechada! E o árbitro marcou penalidade máxima! Marca pênalti para a Colombo, Pneus, o goleiro Alex não se conforma. Houve ali, parece que tinha um toque de mão. E ele marcou o pênalti, está marcado o pênalti. Vai autorizar ali o árbitro da partida. Correu o Buguinho, ele, o Alex... Buguinho! Para fazer o segundo da Colombo, Pneus. Dois para a Colombo, Pneus. Um para a Geral Peças, barra do Faustão. Cobrança perfeita de pênalti no canto direito do Alex. Vai recomeçar o jogo aqui com o Neném. Bobeou, perdeu. Recuperação do Rodrigues. Pode sair o terceiro. O Willian carregou para a perna direita. Alex! Gol! Willian! Para fazer o terceiro gol da Colombo, Pneus. Na marca dos doze minutos. Três para a Colombo, Pneus. Um para a Geral Peças, barra do Faustão. Olha o Juninho. Juninho. Lançamento é para o Valdeir. Na dividida com o Cocão. A salva é para a Jefferson. Gol! Jefferson, número nove. Faz o segundo da Geral Peças, barra do Faustão. Na marca dos dezessete minutos do segundo tempo. E o jogo vai esquentar. Colombo, três. Geral Peças, barra do Faustão, dois. Termina o jogo! Colombo, Pneus, três. Geral Peças, barra do Faustão, dois. E a Colombo, Pneus, é campeão da primeira Copa da Amizade de Futebol Suíça do Parque das Nações. Segundo plano. Fizemos gol, mas no cansaço não aguentava mais ele. E a molecada nova, né? Tivemos que voltar para trás e segurar do jeito que dava. Já esperava por essa dificuldade, né, William? Esperava já. Nós já esperava jogo de 1x0 ou pênalti. Era isso aí que nós estávamos esperando. Diferença mínima. Felizmente a gente não estava no dia inspirado hoje, que nem estava nos outros jogos, né? Tivemos duas falhas, tomemos gol, mas isso aí faz parte do jogo, né? Agora erguei a cabeça e segui na frente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL